Olá, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão, mais um evento dentro do Simpósio de Engenharia, Gestão e Inovação do CENG. Agora nós vamos ter uma palestra com o professor Gerson Santos, que é da Universidade Federal de Viçosa. Ele é professor no Departamento de Estatística dessa universidade. E o tema da palestra é o uso do CTN, Cadastro Territorial Multifinalitário, com base das cidades inteligentes. O professor Gerson, ele é professor de estatística, está atuando bastante com as cidades. Ele vai poder falar um pouquinho mais sobre esse momento, principalmente, que está vivendo. Mas tenho vontade também para contar uma história de como se chegou a tudo isso. E quero agradecê-lo por essa disponibilidade e disposição de estar aqui com a gente. Estou te retirando um tanto dos trabalhos para dividir com a gente o seu conhecimento. Então, quero agradecê-lo e agradecer também aos presentes. Maravilha. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado pelo convite. A gente realmente fica muito envaidecido pelo convite. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação que eu preparei. E acredito que já esteja aparecendo aí para vocês. Bom, então, como o professor Zé Roberto falou, eu sou o Gerson. Sou professor da Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Estatística. Eu sou um pesquisador em políticas públicas, por incrível que pareça. Um professor com a formação completamente de exatas, trabalhando com políticas públicas. Mas, confesso que eu fui levado para desenvolver esse tipo de pesquisa. Em primeiro lugar, eu trago um grande abraço do nosso magnífico reitor, o professor Demetrios Davi da Silva. Quero também trazer um grande abraço do nosso diretor do IPPDS. Já vou explicar essa sopa de letrinhas aí, o professor Marcelo José Braga. E também um grande abraço da nossa equipe. Nós temos uma família. Eu chamo de Família Geotec, que é o grupo de pesquisa que a gente está inserido. Geossciências Aplicadas e Tecnologias. Muito bem. Então, tentando explicar um pouco para vocês aí, essa sopinha de letras que está aí. Mas nós somos, então, da UFV. Vou explicar um pouco como é a configuração da nossa universidade. Dentro da nossa universidade, nós temos o Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, o IPPDS. E a gente faz parte desse logotipo aqui inferior, à direita, do grupo Geotec, um grupo registrado no CNPq. Nós escolhemos o tema, é um tema que a gente já vem trabalhando há bastante tempo, que é o CTM. CTM. Cadastro Territorial Multifinalitário. Esse T, durante muito tempo, foi técnico. Cadastro Técnico Multifinalitário. E aí, então, de um tempo para cá, a gente já vem trabalhando com o aspecto de ordenamento territorial. Evoluiu-se muito, sabe, as tratativas sobre o tema. Então, atualmente, é Cadastro Territorial Multifinalitário. E muito se tem falado de Smart Cities, um movimento mundial para que as cidades, os municípios, se tornassem sustentáveis, em vários aspectos, por sinal. Mas a gente vai falando um pouco na nossa apresentação. Deixa eu apresentar um pouco para vocês da nossa maravilhosa universidade. Digo assim, com muita propriedade, que é uma das universidades mais bonitas do Brasil. Então, a UFV, hoje nós temos três campi. Nós temos um campus aqui em Viçosa, onde eu fico. Um campus em Rio Paranaíba, mais perto do Triângulo Mineiro. E um campus ali na Grande Belo Horizonte, na região metropolitana, em Florestal. Nós estamos completando 95 anos de vida. E, assim, uma vida de bastante transformação. E também, obviamente, transformando a sociedade. É belíssima a universidade. Para aqueles que não conhecem, vale a pena fazer uma visita, conhecer a nossa infraestrutura. São 4 mil formandos por ano. A formatura aqui é uma coisa maravilhosa. Você vê um grande espetáculo, por sinal. São 3 mil pesquisadores. Então, um pouco de números aí para vocês. No ano de 2019, até porque a gente teve que parar com esse balanço por conta dessa pandemia que a gente tem vivido. Mas, em 2019, quando nós fechamos o balanço, foram 8 mil projetos. E aí eu vou apresentar apenas um dos projetos para vocês, só para vocês terem noção de como a UFV, a Universidade Pública, vem transformando, de fato, a sociedade. Nós temos 70 cursos de graduação, 50 cursos de pós-graduação. Tudo isso, o balanço de 2019. Tá bom, gente? Uma parceira nossa, a gente considera uma universidade irmã da UFV, a Iowa State University, onde a gente começou a desenvolver esse projeto e finalizou aqui na UFV. Então, a universidade com 163 anos, universidade belíssima no estado de Iowa, aproximadamente ali 70 quilômetros da capital, a capital do estado, Des Moines. Aí essa universidade fica na cidadezinha de Emmes, uma cidadezinha muito aconchegante, maravilhosa, por sinal. E temos na nossa universidade irmã 32 mil alunos. Eu confesso que, apesar dos 30 anos de ensino e até mesmo de pesquisa, foi nessa universidade que eu pude entender um pouco da necessidade que a comunidade tem de projetos de extensão. Então, às vezes, a gente fica muito tempo no ensino, muito tempo na pesquisa, e a gente acaba esquecendo de levar isso para a comunidade, de transmitir esses saberes para a sociedade, até mesmo para a iniciativa privada. Então, foi nessa universidade, na Iowa State, que a gente teve o entendimento da envergadura. Hoje fala muito na expansão da extensão universitária para que a comunidade tenha acesso a todas as nossas pesquisas, não é mesmo? Então, é uma universidade belíssima, de grande relevância mundial, tem o seu nome na história por conta de tudo que já contribuiu e vem contribuindo à Iowa State University. Muito bem, todo esse projeto que eu vou apresentar para vocês, eu temo que ainda não seja suficiente para a gente abordar tudo. Eu sempre costumo dizer que a gente sabe como que esse projeto começa, como que ele termina, vai muito da habilidade dos municípios, da habilidade dos beneficiados, diretamente com o projeto. Mas o escopo do projeto está dentro da Agenda 2030 da ONU, que é a tradução da sustentabilidade mundial em 17 ODSs. E aí chegou para o Brasil dessa forma que está sendo apresentada aí para vocês. 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essencialmente, o que se busca é um equilíbrio nesses três eixos, o econômico, o social e o ambiental. Como é difícil você trabalhar esses temas dependendo do público-alvo. Mas é possível repensar a necessidade de nós aumentarmos a velocidade com que se trabalha com essa sustentabilidade. E, essencialmente, essa agenda ela trabalha com os cinco P's. As pessoas, o planeta, a prosperidade, a paz e a parceria. Então, resumidamente, a gente conseguiria facilmente esse equilíbrio se nós nos preocupássemos com os cinco P's. Às vezes, a gente coloca na balança um Pzinho a mais do que o outro, dois a mais do que os outros, e aí acaba complicando e a gente não encontra o tão buscado equilíbrio. Sobre a legislação, sobre o CTM, o Cadastro Territorial Multifinalitário, eu gostaria de citar aqui a portaria 511, de 2009, do antigo Ministério das Cidades. Então, a portaria aqui, com uma visão extraordinária de como nós alcançaríamos a sustentabilidade, veja que, em 2009, já se pregava a necessidade disso, a famosa Lei da Regularização Fundiária, de 2017, que é a 13.465, o Decreto 9.310, de 2018. Então, ambos versam sobre o ordenamento territorial e visa facilitar o processo do direito constitucional de propriedade. E aí vocês vão perceber que a gente vai usar uma regulamentação, ainda estou falando sobre a gênese do projeto e o projeto piloto. Então, a gente tem uma regulamentação da Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DCEA, e ainda do Ministério de Defesa. Obviamente que essa legislação vem mudando aos poucos, de um ano para outro, mas eu ainda estou falando sobre a gênese do projeto, da implantação do projeto piloto e aí era o que a gente tinha na ocasião. E aí, falando mais precisamente sobre esse grande pilar que a gente enxerga no CTM para as cidades inteligentes, vem o que diz, no artigo 6º da Portaria 511, que diz assim, O CTM, bem como o sistema de informação dos quais faz parte CICARTE e CITI, é multifinalitário, percebam isso, é multifinalitário e atende às necessidades sociais, ambientais, econômicas, da administração pública, da segurança jurídica, da sociedade. Recebam como o Cadastro Territorial multifinalitário, já preconizado lá em 2009, já exercia um papel fundamental em todo esse arcabouço da sociedade. E aqui no seu parágrafo único, diz que o Cadastro Territorial multifinalitário deve ser utilizado como referência básica para qualquer atividade de sistemas ou representações geoespaciais do município. Na verdade, amigos, a gente está vivendo uma época ímpar, onde há uma explosão do georreferenciamento, dos dados geoespaciais, do geoprocessamento, do censureamento remoto, da fotogrametria, da aerofotogrametria, da ciência de dados, e por aí vai. Então, a gente está vivendo uma época de ouro para o tema principal daqui do nosso simpósio, engenharia, gestão, inovação. Então, tem tudo a ver com o que preconizava lá em 2009, a portaria 511. E aí, eu preciso passar para vocês um pouco do pacote metodológico que o IPPDS da UFV desenvolveu e vem desenvolvendo para poder lutar por essa sustentabilidade cada vez mais necessária. Então, nós começamos a desenvolver esse pacote metodológico, ainda com o desenvolvimento dos veículos aéreos não tripulados, os drones. Aí, por exemplo, é uma imagem lá em São Carlos que os grandes amigos lá da Exmobots, uma empresa brasileira maravilhosa que vem desenvolvendo aeronaves cada vez mais inteligentes, um ícone para a produção de vantes no país, na América Latina, quiçá no mundo. E nós tivemos a honra de sermos os três primeiros pilotos licenciados de Minas Gerais. E aí foi o curso de capacitação. E aí a gente percebeu que as aeronaves já estavam na sua evolução natural e cada vez numa velocidade mais acentuada, mas os processamentos, os processos ainda estavam aquém de tanta tecnologia. E aí a gente teve que lutar pelo desenvolvimento de alguns procedimentos que eu vou apresentar alguns para vocês. Então, por exemplo, o processamento de ortofotos. Só para vocês terem ideia, essa pequena área do município que eu estou apresentando foi um aéreo levantado em cinco minutos e aproximadamente cem imagens foram obtidas. E aí tivemos que passar por um processamento de ortofoto para que a gente tivesse o mosaico à disposição da gestão pública para fazer tudo aquilo que se necessita do dia a dia dos municípios. Então, só para vocês terem ideia, às vezes a gente processa uma ortofoto de uma área urbana que dificilmente a gente encontra computadores nos municípios para abrir a imagem, abrir a ortofoto. e aí às vezes a gente tem que piorar a qualidade porque os municípios ainda não estão preparados para tanta tecnologia, para tanto desenvolvimento. E é o nosso papel ajudá-los no que for possível. Vejam o nível de detalhamento que a gente vem trabalhando. Aqui ainda não dá para estourar o pixel nessa imagem, mas só para vocês perceberem que do ponto de vista de ordenamento territorial eu já consigo caracterizar esses imóveis com bastante acurácia, que é o que a gente precisa. Aqui é uma outra imagem que mostra claramente aqui uma caixa d'água aberta, um telhado quebrado, a pessoa inclusive já está aqui com a sua escada resolvendo o problema. Eu tenho um problema estrutural aqui nessa via, porque provavelmente acabaram mexendo em alguma coisa e não recapiaram. Então, essas imagens acabam servindo para todos os setores da gestão pública de um município. Então, esse nível de detalhamento que a gente gosta de apresentar aos municípios quando a gente realiza uma parceria técnico-científica com eles. E o desenvolvimento de modelos digitais, esse, por exemplo, modelo digital de superfície, o modelo digital de terreno, curvas de nível com um detalhamento cada vez mais acurado, cada vez mais representando a realidade para qualquer nível de planejamento do ordenamento territorial. Nós, às vezes, precisamos desenvolver algoritmos de aprendizagem de máquina para ajudar a modelagem tradicional desse terreno, dessa área urbana. Então, também, o desenvolvimento de toda a representação poligonal dessa área urbana, como a ortofota acaba ficando muito pesada, a gente precisa trabalhar com essa representação poligonal, mas também é uma ferramenta fantástica e que a gente também teve um desafio de fazer um desenvolvimento para que a gente conseguisse a portabilidade para dispositivos móveis, a portabilidade para colocar tudo isso na web e servir realmente como multifinalidade, para não ficar só no setor de regularização fundiária, só no setor tributário, só na secretaria de obras. A gente queria que realmente todos os setores conseguissem a sua utilização. Também passamos por um processo de desenvolvimento de aplicativos para a coleta de variáveis relevantes para o projeto. Então, a coleta de informações da infraestrutura oferecida pelo município, do padrão construtivo ou até mesmo da questão socioeconômica dos munícipes, dos beneficiários daqueles imóveis. Então, foi um desafio muito grande. Eu me lembro que no desenvolvimento dessa ferramenta, nós fomos premiados na Austrália devido ao uso que nós fizemos da aplicabilidade que a gente deu para uma ferramenta que as Forças Armadas australianas estavam disponibilizando para a comunidade. e aí a gente aprendeu ali tudo o que a gente precisava e a gente desenvolveu uma ferramenta e deixou gratuitamente para os municípios brasileiros. Registramos o desenvolvimento da ferramenta e colocamos à disposição. Então, essencialmente, isso é o cadastro territorial multifinalitário. É lógico que eu não coloquei aqui a questão do georreferenciamento dos imóveis, não coloquei aqui outras questões extremamente importantes como o levantamento do boletim cadastral imobiliário. Enfim, só mostrando para vocês mesmo que quando a gente tem o mapeamento do cadastro territorial multifinalitário, o último termo, o M, a multifinalidade acaba acontecendo. Mas e a tal da inteligência geográfica que está literalmente embutida dentro do conceito de smart series. Como foi que a gente fez isso? Eu não sei quantos conhecem, mas tem uma ferramenta maravilhosa dentro da estatística chamada geostatística, que é a estatística dos dados georreferenciados e que a gente tem usado muito de forma híbrida com a inteligência artificial via aprendizagem de máquina. E aí nós estamos conseguindo transformar a inteligência geográfica. Então faz parte do pacote metodológico que nós desenvolvemos. Então através da geostatística a gente consegue criar mapas inteligentes, já vou mostrar alguns para vocês, a gente consegue produzir indicadores georreferenciados, vou mostrar também um estudo de casos que nós fizemos para resolver um problema em um município com IDH muito baixo. De uma certa forma, a gente promove a geoeducação geral, porque a geoeducação, principalmente o brasileiro que não tem muito esse desenvolvimento no seu padrão educativo, trabalhar um pouco em coordenadas geográficas, então a gente acaba promovendo essa capacitação através de videoaulas, através de grupos da educação remota e aí os municípios começam a desenvolver isso também na aplicação das ferramentas que a gente acaba disponibilizando. Também a gente usa para o maior detalhamento dos problemas sociais, vou mostrar também um estudo de caso para vocês, e fazer efetivamente o uso da inteligência geográfica na tomada de decisão, também vou mostrar um estudo de caso e aí o nosso objetivo maior que é promover as cidades para chegarem no ponto das cidades inteligentes. Certa vez, amigos, eu gosto muito de história, sabe? E também contar as experiências vividas, mas uma certa feita eu estava apresentando numa audiência pública no município mineiro e estava apresentando o projeto, já estava terminando o projeto e aí na sessão de perguntas teve uma pessoa que falou assim, professor, se o senhor me falasse que uma pessoa inteligente e outra até acreditaria, mas uma cidade inteligente, professor, o que é uma cidade inteligente? E aí eu primeiro, na audiência pública, às vezes, você pode ser interrompido e aí foi bem numa interrupção como essa e aí a gente apresentou todo o projeto e aí eu voltei a interagir com aquela pessoa, já era uma pessoa de mais idade e aí eu perguntei, agora o senhor acha que essa cidade, a sua cidade é uma cidade inteligente, é uma cidade que está lutando por essa inteligência e ele reconheceu. Então, a cidade inteligente é que todos os mecanismos acabam voltando para o bem-estar da população, porque você pode ser um gestor hoje, mas talvez não fique para frente, para sempre, mas mesmo estando na administração, você também é um beneficiário das políticas públicas efetivas que se implantam no município. Então, essa pessoa pôde entender que a gente realmente estava lutando por uma cidade inteligente. na cidade inteligente, por exemplo, a gente até também tem o desenvolvimento de um pacote único de precificação imobiliária, onde se busca a justiça tributária. É muito comum fazer comparações quando você pensa em IPTU, quando você pensa em ITBI, quando você pensa em ISS, quando você pensa em ICMS. para quem conhece essa sopa de letrinhas, para quem utiliza essa sopa de letrinhas, sabe que o tempo inteiro a gente está sendo questionado em relação à justiça tributária, que são os tributos que comumente a gente paga nos imóveis brasileiros. E a gente tem uma ferramenta de aprendizado de máquina, de geoestatística pura, para buscar essa justiça tributária e a gente também coloca isso no projeto. Falando mais especificamente também sobre a área de saúde, quando você começa a fazer o uso da ciência de dados, que nasceu lá da computação, que bacana isso, nasceu lá com a teoria do Big Data e hoje recebeu uma incorporação de estatística, de alguns conceitos econômicos e virou o Data Science, a ciência de dados. Então, quando você começa a fazer atividade simples, eu estou apresentando para vocês nada mais, nada menos do que um histograma da idade da população, mas que, do ponto de vista de atenção básica da saúde, é tudo. Então, por exemplo, esse município, que foi o pioneiro, por exemplo, eles não sabiam que eles tinham nove munícipes que tinham cem ou mais de cem anos. E isso muda tudo dentro da atenção básica. Então, foi formidável para eles ter um simples histograma estatístico. Eu dou aula de estatística básica aqui na UFV para as engenharias e a gente sempre cobra na avaliação da estatística descritiva, a gente cobra o histograma. Então, perceba a necessidade de se fazer o uso de algumas ferramentas. E aí, os meus alunos que talvez estejam aí me assistindo ou que venham me assistir, queiram me perdoar aqui pela falha do gráfico, tá bom? Mas vamos adiante. Ainda na atenção básica, quando você já referencia todas as famílias, como é importante ter isso no seu banco de dados, primeiro para você não invadir o município vizinho num custo operacional que deveria ser seu, mas também você saber a correta localização do seu munícipe, principalmente em campanhas de vacinação, que é a que a gente está passando agora, por exemplo, mas que você consegue acionar aquelas pessoas que estão nas áreas mais isoladas. Aqui, por exemplo, é toda a extensão territorial desse município que daqui a pouco eu apresento para vocês. Aqui, por exemplo, a gente também está georreferenciando os munícipes, mas também dividindo em quartis a idade deles, até para a gente ter uma noção melhor de como está a população do seu município. Aqui, por exemplo, salta aos olhos que a intensidade aqui, porque como a gente divide em quartis, então se você tem 25% para cada idade, mas você consegue fazer algumas leituras interessantes com estatísticas simples, se você for perceber ciência de dados não passa de fazer uma nova leitura dos dados que estão à disposição. E aí, acho que fica claro que a gente acaba tendo que dar uma capacitação de estatística, interpretação estatística para os gestores, para os educadores, para que isso vire efetivamente uma política pública. Veja esse caso, por exemplo, onde a gente trabalha a teoria das probabilidades para as densidades e a gente conseguiu mapear aquela população que tem hipertensão arterial. Não foi só hipertensão, nós tivemos outras doenças crônicas, tá bom? Mas a hipertensão, a doença mais silenciosa que existe, e aí a gente consegue perceber claramente um aglomerado por algum motivo, aí precisa investigar um pouco mais por que que os hipertensos estão aglomerados em determinadas regiões. Será que tem a ver com a classe social? Será que tem a ver com o nível de atividade e até mesmo de políticas públicas que acabam chegando para a orientação dessa população localizada, né? Então, tudo isso é passível de questionamentos e tomada de decisões em cima dos mapeamentos. Veja esse caso, por exemplo, onde a gente conseguiu mapear por densidade o grupo que tem o hábito de fazer consultas, né? Então, todo mundo sabe, é melhor prevenir do que remediar. E aí a gente vê claramente que nós temos bairros inteiros que não têm o hábito de fazer rotineiramente, costumeiramente consultas. Esse bairro aqui que eu estou apontando para vocês, espero que esteja aparecendo aí, esse bairro, por exemplo, é um bairro de trabalhadores que não tinham condições de encontrar unidade básica de saúde no seu horário de funcionamento porque eles estavam trabalhando e aí, quando isso saltou aos olhos dos gestores, eles criaram o corujão da saúde. O corujão da saúde começa ali no final da tarde e vai até noite afora para poder dar um atendimento específico para essa população. Veja que soluções simples quando você tem os problemas sociais mapeados. esse é um caso também muito interessante onde via inteligência geográfica a gente pôde perceber que uma determinada região em 2017 estava com um número elevado de cirurgias. Então, é só uma representação por densidade para a gente saber o comportamento disso. E aí, obviamente, que a gente entrou com uma ação gerencial e veja que já no ano de 2018 a gente resolveu bem o problema. É lógico que a gente também avalia que essa região pode ser mais densa, não só do ponto de vista imobiliário, mas também populacional. Está certo? Um pouco mais adiante aqui, esse caso é muito interessante, já estão chegando aqui para a gente algumas perguntas e depois a gente interage com vocês, tá bom? Mas esse caso foi muito interessante porque a enfermeira ligou para mim e falou assim, professor, aqui nesse bairro estão aparecendo muitos casos de dengue, isso em 2019, muitos casos de dengue. E eu falei assim, olha, você tem certeza que não é um problema que está de uma certa forma em todo o território? Eu falei assim, olha, eu não sei, então tá bom, me dá os casos aí que eu vou fazer o mapa. E quando eu fiz o mapa, a gente pôde constatar que, de fato, nessa região a incidência estava muito alta em relação ao restante do território urbano. E aí foi quando nós, de posse desse mapeamento, entramos em contato com a gestão da Secretaria de Saúde e eles disseram que eles tinham uma dificuldade séria de conseguir um acesso aos munícipes ali e eles estavam resistindo, não queriam fazer fiscalização, enfim. Então tá bom, nós vamos chamar aquele grupo que ninguém resiste. Eu costumo dizer que é o grande exército brasileiro. E aí nós chamamos as crianças para uma passeata, na cara de pau, na cara dura, e conseguimos visitar todos os imóveis, porta a porta, e tinha que ver os nossos bravos soldados ali diante das portas, batendo, sendo atendidos, chamando a atenção da população adulta e nós conseguimos resolver o problema. Graças ao mapeamento e graças à integração que se há nessas secretarias, nesses setores. no ponto de vista de aspecto ambiental, por exemplo, uma vez que você fez todo o georreferenciamento da área urbana e que você tem facilmente acesso a todo o nível estrutural, qualquer nível estrutural, a gente passou a planejar melhor a coleta de lixo urbano. Então, despencou o custo que se tinha com a coleta de lixo urbano porque a gente sabia, por exemplo, qual que era a densidade imobiliária de cada quadra, a gente sabia com que frequência a gente poderia passar em determinadas vias e aí ainda salto aos olhos o seguinte, uma reestruturação, a necessidade de uma reestruturação de uma nova logística e ainda dos veículos apropriados. eu não sei se vocês têm o costume de perceber isso, mas em determinadas vias, alguns veículos não deveriam passar nunca, é um risco tremendo de tombamento do veículo, de prejuízos, de mortes, então, frequentemente, e fora o custo operacional, né, gente? Então, a gente percebeu claramente a necessidade de reconstrução, de reestruturação da Secretaria de Obras e Transportes. Do ponto de vista de transporte escolar, nós também temos um projeto complementar, que é um projeto em que você controla tudo e todos. Então, você consegue controlar, por exemplo, quais são todas as vias rurais e em que nível de manutenção você tem daquela via. E cada uma com a sua nomenclatura oficial, comemorial, aprovado na Câmara, e ainda quais são os veículos que fazem parte da frota municipal, da frota contratada, a quilometragem percorrida, todas as crianças, onde que devem ser apanhadas e onde que devem ser deixadas com controle digital, georreferenciado de toda a ação da criança. Então, se a criança saiu de casa, mas não entrou na escola, já aciona o conselho tutelar, então, muitos problemas foram resolvidos quando a gente passou a trabalhar com esse projeto de transporte escolar, que eu estou representando com imagens rurais, mas elas funcionam muito bem também com as urbanas. Do ponto de vista de munir todos os setores da sociedade, a gente vê claramente que alguns setores trabalham com uma defasagem de 20, 30 anos, enquanto outros setores trabalham com uma defasagem de um ano apenas. Então, nós começamos a compartilhar, por exemplo, com as instituições responsáveis pela segurança pública, com mapas de qualidade estáticos ou dinâmicos na nuvem, em aplicativos ou até mesmo em mapas físicos impressos e à disposição deles. Por exemplo, a gente está entregando o mapeamento que nós fizemos via georreferenciamento e a aerofotogrametria para a polícia militar local. E isso aconteceu em 2019, aproximadamente, 18 para 19. Mas a gente pôde ver claramente que, antes disso, eles trabalhavam com a base de dados de 1983. Então, como você faz uma ronda ostensiva sem saber a dinâmica municipal, não é mesmo? também passamos por um processo de desenvolvimento de aplicativo municipal com a tecnologia VGI, que é a Informação Geográfica Voluntária, para que o munícipe ficasse sabendo de tudo que estava sendo promovido e também que interagisse com a gestão pública. E aí, também, a gente disponibilizou ferramentas de georreferenciamento. Para que a gente sobe aí, tenha um tempinho para a gente interagir um pouco mais com vocês, a gente está caminhando aqui para o finalmente, e aí surge aquela pergunta, quantos municípios foram ou estão sendo transformados? Então, o município de Carlos Chagas, em Minas Gerais, no Vale do Mocuri, foi o pioneiro, foi quem abraçou a causa na gestão do doutor Acácio Vieira Coutinho, um homem com uma visão extraordinária e grandes feitos aconteceram naquele município. Aí, nós temos aqui o município de Cajuri, bem ao lado de Viçosa, município muito pequeno também, com grandes necessidades, mas que teve o entendimento que era uma cooperação técnico-científica com a universidade e com a tecnologia de ponta, um pacote metodológico interessante, que eles conseguiriam transformar a realidade. E aí, nós temos o caso também de Lagoa Dourada, ali já na Estrada Real, realmente está passando por uma transformação muito bacana. O Simbaje, o Simbaje é um consórcio intermunicipal do Baixo de Aquitinhonha, foi o primeiro consórcio brasileiro a fazer uma transformação em todos os municípios que fazem a composição do mesmo. E hoje são dez municípios passando por essa transformação. Muitas vezes eles têm reuniões para saber como que eles podem ainda avançar mais, porque eles têm tantas ferramentas interessantes e que talvez eles não estejam tendo a devida habilidade para conduzir isso, para trabalhar um pouco mais da infraestrutura municipal. No Vale do Mucuri, a gente avançou bastante em Ladainha, o Pulmão Mineiro, Ouro Verde Minas, agora nós estamos avançando ali para Ataleia, um município com IDH baixíssimo, que carece tanto da nossa ajuda. Aqui na região metropolitana da capital, oito municípios já estão abraçando o projeto. ali para o nosso vizinho aqui no Espírito Santo, ali na região das Pedras, mais para o norte do estado. Então nós temos Boa Esperança, Coporanga, Barra de São Francisco também vem fazendo as suas transformações. E geralmente a transformação começa pela regularização fundiária, que é aquela Lei 13.465 de 2017 e o 9.310, o Decreto 9.310 de 2018. Então geralmente os municípios começam trabalhando com a gratuidade, conforme prevê a lei, gratuidade para a maioria dos munícipes em ter o seu direito de propriedade. Então esses municípios geralmente começam com essa questão. Então primeiro trabalhando a sustentabilidade econômica para depois avançar para outros aspectos. Aqui na região do Caparaó, no Espírito Santo, nossos grandes parceiros o município de Iuna e Irupi. Um lugar belíssimo, um lugar muito rico e que agora eles estão transformando a realidade dos seus habitantes. Puxa vida, que lugar bacana, que parceria maravilhosa que esse pessoal está fazendo com o FV. Ali na região sul do Espírito Santo, o município de Rio Novo do Sul, a gente está avançando ali para o presidente Kennedy, o município de Alegre. Então, são muitos os municípios e isso estou falando aqui só na minha vizinhança, porque nós temos outros projetos que estão avançando para o estado da Bahia, Piauí, Ceará, Paraíba. Então, eu digo com muita propriedade que às vezes a gente realmente precisa de um evento científico igual o CENG para que a gente consiga multiplicar a tecnologia, consiga mostrar para a comunidade científica que a gente precisa de parceiros para levar essa tecnologia toda para os municípios da sua região. Então, nós temos muita coisa para mostrar para vocês, mas eu gostaria de interagir também um pouco com vocês. Eu estou deixando aí os nossos contatos, esse último telefone aqui, o 7000, ele é o WhatsApp, nós temos aqui o telefone da nossa fundação, também estamos à disposição, os nossos e-mails, e assim, mais uma vez, eu quero aproveitar esses momentos para poder agradecer pelo convite, a gente fica lisonjeado, a gente se coloca à disposição, e também para tirar as dúvidas. Uma primeira pergunta, que aí seria, quais os principais desafios do uso de geotecnologias aplicadas ao CTM para auxiliar tomadas de decisão para ofertas de serviços públicos, como, por exemplo, uma cobrança equitativa de impostos? Muito obrigado pela sua pergunta, muito apropriada por sinal, a gente tem muitos desafios, e um dos que a gente enfrenta bastante é a falta de visão dos nossos gestores, que sem um equilíbrio naqueles eixos que eu apontei, econômico, ambiental e social, a gente não tem uma sustentabilidade. Então, eu te digo assim, olha, hoje, muitos impostos são cobrados sem qualquer fundamentação, sem qualquer fundamentação científica, é simplesmente uma líquida mais pesada do que a outra, ninguém conhece a infraestrutura imobiliária para poder fazer uma cobrança do tipo que é feito, e nós temos ferramentas maravilhosas, nós temos profissionais maravilhosos, o CREA está aí à nossa disposição, para nos ajudar nesse tipo de coisa, então, é só lançar mão de grandes parcerias, então, são muitos os desafios, eu te digo assim, que hoje está muito facilitado com o advento do mundo dos drones, hoje está muito bacana você usar essas ferramentas em prol da inteligência geográfica, em prol das cidades inteligentes, nós temos a prova suficiente de que é possível, nós já pegamos municípios com 800 habitantes e já fizemos o projeto para provar que era possível, preço de custo, até porque a universidade não tem fins lucrativos, mas pegamos também municípios com talvez ali 60, 100 mil habitantes, a gente não pega município maior porque nós não somos prestadores de serviço, a gente desenvolve a metodologia, o pacote metodológico e coloca no mercado, multiplica os saberes, mas a gente precisava experimentar para saber quais eram os desafios e eu te digo assim, com propriedade, os desafios não tem nada a ver com infraestrutura, os desafios maiores estão com a força de vontade, a falta de visão, é preferir fazer uma festa do que estruturar um município, é uma coisa que foge assim, de qualquer razão, de qualquer lógica, mas enfim, a gente vai transformando aos poucos, eu acredito que a gente esteja no caminho certo, tomara que eu tenha respondido, viu o seu questionamento muito apropriado por sinal, e aí só um breve comentário, quando a gente fala em justiça tributária, os dois casos podem acontecer, eu tenho um caso por exemplo da minha mãe, a minha mãe reside em um dos municípios que nós fizemos, e ela pagava um IPTU de mais de mil e duzentos reais durante anos, e aí quando nós fizemos todo o projeto e aconteceu de fato a justiça tributária caiu para quinhentos e setenta reais o IPTU dela, então é lógico que também acontece o contrário, tem gente que mora numa estrutura muito bacana, paga cem reais e deveria pagar mil, então acontece, e aí a gente às vezes fica aqui cobrando também o gestor, você não investe em educação, você não investe em saúde, não investe em infraestrutura, e assim, convenhamos também, hoje uma grande parte dos municípios sobrevivem por conta do FPM, que é o fundo de participação, do contrário, eles não teriam condições, então a gente tem que ir aos poucos transformando essa realidade. Sr. Gerson, uma outra pergunta que teve aqui, não está aparecendo no chat para você, acredito, mas uma outra pergunta é, de que forma quebrar paradigmas contra a adoção de novos mecanismos e da instrumentalização para a gestão pública? Olha, não é muito fácil, como eu disse, geralmente uma cooperação técnico-científica com a universidade acaba facilitando, até porque a universidade ela escolhe em algumas regiões os municípios, alguns, os demais têm que fazer uma contratação da iniciativa privada, a iniciativa privada que está defasada que venha receber capacitação com a universidade, então nós temos cursos de extensão, nós temos semanas especiais, e aí a gente multiplica esses saberes, porque aí se você transforma um município polo, os demais exigirão os mesmos termos de referência, exigirão a mesma tecnologia e aí é hora de exigir uma capacitação, inclusive pela iniciativa privada. Eu me lembro que quando nós começamos, as pessoas cobravam R$ 1.290 por imóvel para fazer o mesmo projeto que a gente, com menos soluções e menos tecnologias. Eles tiveram que baixar o sarrafo, eu não sei se vocês sabem o que é o sarrafo, mas o sarrafo é aquela vara do salto em altura, então quer dizer, às vezes se colocam um sarrafo muito alto, ninguém consegue atingir aquela marca, então desça um pouco o sarrafo e aí você vai conseguir também sobreviver iniciativa privada não é fácil, carga tributária é muito alta, mas também não precisa exagerar, o município não tem condições de fazer se o valor for milionário, bilionário, não tem sentido, mas eu acho que o caminho é este, primeiro a gente mostra tecnologia de ponta, possibilidade de custo menor e aí a gente vai induzindo municípios, iniciativa privada, profissionais, a cada vez mais estarem mais capacitados. Muito bom, Gerson. Agora uma curiosidade minha, vocês têm essa ferramenta, esse ferramental e está sendo colocado, pelo que eu entendi, está sendo colocado município a município, cada município está fazendo uma, eu vou colocar assim, como uma aquisição ou uma compra, de um conjunto de ideias e ferramentas e digamos que, sei lá, pega aí Minas ou o estado de São Paulo, de repente o governador diz, olha, eu quero isso em todos os municípios agora, funcionando em todos os municípios. a integração dessas informações, claro, a gente espera que a integração disso gere um benefício muito maior para o estado, com unidade federativa que seja, mas ela nem sempre é trivial. Aí a minha pergunta, o quão isso seria complicado hoje com o que vocês têm ou se é uma, ou se haveria uma facilidade, seria tranquilo, isso já é previsto, né? Então, nós temos alguns órgãos reguladores que ajudam bastante a gente. Então, a gente tem, por exemplo, o BGE, com a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, com a INDI, nós temos o próprio Ministério de Defesa, agora nós temos a própria Receita Federal que criou o CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, enfim, nós temos, para a questão rural, nós temos o INCRA com o GeoINCRA, então nós temos muitas iniciativas isoladas, o que de fato precisa é a gente normatizar tudo e colocar isso de forma centralizada, para que a gente tenha um entendimento de como nós poderíamos avançar de maneira organizada, não é? Porque, assim, olha, é muito comum a universidade pegar projetos e ter que abandonar alguma coisa que foi feita no ano passado, porque não seguiu nenhum tipo de padrão. É muito comum, comarcas de registro de imóveis rejeitarem trabalhos levantados de um município inteiro porque não seguiu o padrão, não seguiu a legislação vigente. Então, eu penso que a solução seria o que a gente já está caminhando para isso, que é um sistema nacional. E aí, sim, obviamente, todos teriam que seguir, porque, lógico, a universidade, talvez, ela esteja à frente de algumas instituições públicas e até mesmo privadas, não é? Porque a universidade está desenvolvendo metodologias. Mas foi o que eu aprendi nos Estados Unidos, Roberto. O que a gente percebia lá? Lá tem um dia muito interessante, que é chamado de The Open Day. É o dia em que a universidade está aberta para a iniciativa privada, para a gestão pública e as pessoas vão lá dentro buscar soluções e, às vezes, buscar grupos interessados em gerir, em promover, em desenvolver soluções. E aí você vê que a gente ainda está um pouco aquém disso. Lógico, que tem muita universidade, a Unesp, por exemplo, é um espelho maior, entendeu? Eu sou fã do trabalho da Unesp, tanto é que a gente ajudou muito e trabalha muito com o pessoal da Unesp de Botucatu na área de geostatística, mas eu te digo assim, a gente precisa alinhar as instituições para que a gente consiga um movimento nacional. Do contrário, vai ficar aqui, marcando o passo, reinventando a roda e aí vai ficar difícil. E eu acho tão interessante, esse pacote metodológico mesmo que a gente vem desenvolvendo, ele tem muitos braços. Ele tem um braço na estatística, outro na engenharia civil, outro na engenharia de agrimensura, outro na cartografia, outro na extensão rural, na economia, na administração, outro nas áreas ambientais. Agora, por exemplo, o nosso magnífico reitor foi fazer uma parceria com a FUNASA para o primeiro cadastro multifinalitário rural, para a gente sair dos aspectos urbanos e começar a trabalhar com o plano municipal de saneamento rural, por exemplo, passar a dar uma atenção maior para o público rural, que a gente viu na pandemia que quem sustentou as pontas foi o meio rural, foi o agronegócio, então a nossa universidade está muito preocupada com todos esses saberes, com todas essas áreas, então às vezes você pega uma tese lá na matemática, na estatística, que a priori não resolve nenhum problema social, mas daqui a pouco você faz uma interligação com outro setor que vão, puxa vida, essa demonstração de fundamental importância para a aplicabilidade imediata lá na economia, lá na extensão rural, lá na geografia e por aí vai. Então a gente fica muito satisfeito porque a gente conseguiu envolver todos esses setores e hoje a própria Organização das Nações Unidas tem vindo buscar aqui no IPPDS soluções para as iniciativas do desenvolvimento agrícola. Então a gente fica até muito envaidecido e lutando para conseguir multiplicar todos esses saberes. Quero te agradecer muito por isso. Você mostrou toda essa atividade que vocês estão fazendo, toda essa interação que você tem com outras prefeituras, etc., outras empresas, universidades. Então eu sei o quanto é valioso o tempo de você estar aqui colaborando com a gente e também quero te parabenizar por essa luta, por essa conquista que você está tendo e desejar que ela aumente, que ela exponencialmente se possível que você consiga esses parceiros, essa equipe que eu sei que já é bastante competente e mais pessoas juntas para transformar nosso país, transformar ele para que todos nós habitantes desse país sejamos mais inteligentes na escolha depois também de nossos representantes lá nos conselhos, no Senado, enfim. Então sou muito grato, Gerson, muito obrigado. Vamos tentar manter um contato. Pera, amigo, eu estou à disposição, eu represento nem a ponta do iceberg do nosso Instituto de Políticas Públicas. Nós temos projetos muito interessantes, nós da UFV temos o real desejo de contribuir com a sociedade e às vezes vocês enxergam a UFV através da minha imagem por conta de um projeto, mas como eu mostrei para vocês, só em 2019 foram 8 mil, então vale a pena a gente manter contato com essas instituições e o que as instituições designarem para a gente será uma honra servir. Um grande abraço a ti, Gerson. Um abraço, muito obrigado. Obrigado também. tchau. 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 Tchau.